E nós vamos falar sobre a Câmara Municipal da Cidade. Paracatu, mais precisamente, a Câmara Municipal, conta com uma escola do Legislativo. Mas qual o papel dessa escola? Ela tem um papel importante no município. Para saber como está funcionando esta instituição que faz parte da Câmara Municipal de Paracatu, a nossa equipe esteve ontem na Casa Legislativa. Este ano, nós começamos com o pé direito, porque ontem a mídia até veiculou, já houve a assinatura do termo de adesão ao Parlamento Jovem, que é uma parceria com a Assembleia, sobre o qual nós gostaríamos de falar posteriormente, quando estiver em andamento os trabalhos. Esse ano, nós já executamos várias atividades voltadas principalmente para o público interno, vereadores, assessores e servidores da casa. Tivemos também continuidade do nosso projeto com esse Legislativo Municipal. Recebemos, esse ano, o Lar dos Pequeninos, junto com os adolescentes e crianças da família acolhedora, que foi um momento muito interessante, que é o nosso cargo-chefe para desenvolvimento da atividade que fomenta a cidadania. Nós também tivemos uma atividade voltada para as pessoas da casa, uma palestra com uma médica que tratou da importância dos hábitos saudáveis na prevenção de doenças, considerando o fevereiro roxo, que trata principalmente da conscientização sobre fibromialgia, eu sou portadora de fibromialgia, e também o mal de Alzheimer. E estamos começando agora, nessa próxima semana, um curso que é interno também, abrimos vagas para o público externo, somente para secretários municipais ou seus representantes, para tratar do regimento interno da Câmara, a lei orgânica e legislação municipal de um modo geral. Nós entendemos que esse treinamento constante a respeito das leis municipais facilita não somente o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara, como também auxilia no trabalho do secretariado e, por via de consequência, ao Executivo. Quanto às atividades da casa, nós também estamos com programação para trabalhar a respeito do uso das mídias pelo próprio Legislativo. Nós estamos trabalhando isso, já estamos também organizando para abrir outras atividades e, cada mês, nós publicamos aqui dentro da Câmara, nós temos televisores na Câmara com assessoria de comunicação que divulga tudo o que nós estamos desenvolvendo a cada mês. E nós esperamos mais a participação da população também. Com relação ao projeto Conhecido Legislativo Municipal, nós gostaríamos de chamar o público em geral, associações, grupos de pessoas de idades diversas que queiram conhecer o trabalho verdadeiro do Legislativo. Nós temos abertura para agendar, trazer essas pessoas, a gente faz uma palestra e eu penso que isso é de essencial importância.